Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim. Hoje estamos aqui para dar continuidade na nossa série de Resident Evil 4, jogo incrível da Capcom. A série está muito legal, tá? No canal aqui. Acompanhe, quem está chegando agora acompanhe desde o início. Eu sou suspeito para falar, mas um dos melhores jogos da história, tá? Resident Evil 4, marcou época, marcou geração e nunca vai sair de moda, podem apostar. No vídeo anterior, a gente entrou no castelo, tá? A gente entrou no castelo e agora a gente vai dar sequência nisso, essa loucura aqui. De tentar resgatar essa menina mimada. Ashley Grohan. Vamos lá. Quem não é inscrito já se inscreve, curtam, compartilhem e comentem, tá? Eu sei que o canal ainda está pequeno, mas só com a ajuda de vocês eu consigo crescer o canal, tá? E trazer mais conteúdo legal. Lembrando sempre, estou jogando no Playstation 2, tá? Não uso o emulador. Porque esse é o diferencial do meu canal, tá? O diferencial do meu canal é que eu jogo no console, tá? Não uso o emulador, então o gráfico é aquele mesmo gráfico que tu jogava com os teus amigos há 10, 15 anos atrás. Entende? Então é isso aí. A gente estava nesse sagão aqui, ó. E tem essa porta e tem aquele lá. O que é aquilo lá? Eu não lembro. Não dá pra entrar. Estou trancada pelo outro lado. Vamos pela sua portinha aqui, então. Ok. Caraca, mano. Espera. Ganada, esse endiário é bom. É bom, tá? O que tem ali? Vocês viram? Vocês viram o que eu vi? Vocês estão vendo essa porra aí? Tá se mexendo ainda, esse caralho? Vamos ver se a gente leva a sorte, né? Com ele. Estamos sem munição de 12. Pouco tiro de tudo. Estamos na merda. Na merda. Mas não vou descer aqui agora, não. Ah, capaz mesmo. Vou não. Vou não. Quero não. Posso não. É chileizinha. Não deixa não. Yes. Ó, esse ser oculto aqui, ó. Que alegria, senhores. Companheiros e companheiras. Caraca, mano. Ia olhar o quadro para ver se tinha alguma coisa, né? Eu achei que ele ia fazer um comentário apenas. Achei que ele ia apenas fazer um comentário. Tipo, esse aí deve ser o Lord Sadler. Sei lá. Caraca, mano. 5 mil. Muito feliz estou. Fica quietinho um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer pra cá. Erva amarela. Que alegria. Vou me dar uma aqui. Alguma verde. Ok. Colocar aqui. Essa aqui aqui. Não. Aqui. Aqui. Uma metralhadora. Vou recarregar tudo. Beleza. Vamos seguindo. Oeste que ele pode vir. Cheque. Chave. Puta. Peguei a chave da prisão. Daquela prisão. Lá. Daquele demônio que está lá embaixo. Preso. Vivo. Puta merda. A cara. Não tem como passar pra cá. Não vai ter como. Tem que enfrentar aquilo. A desgraceira lá. Tem que enfrentar aquilo lá. Você acha que podia ficar aqui em cima, né? Bem que podia ficar aqui em cima, né, cara? Vai descer lá. Vai tomar uma facada ainda. Vai morrer de burra. Senhora, cara. Nossa senhora, cara. Fica nesse cantinho aqui, moça. Não sai daqui por nada, cara. Não sai daqui por nada. Espera. Fica aí. Não sai dali por nada. Meu Deus do céu. O homem está cego ainda. Ativa essa porra, caralho. Sai! Cadê a porra? Mira! Vai usar essa porra aqui mesmo. Caraca. Tem que pegar essa outra arma aqui, ó. Você joga granada nele. O que acontece? Será que dá bom? Comenta aí se dá bom. Joga granada. Nossa, errei, mano. Caralho. Errei a granada. Sai, tio. Ai, caramba. Meu Deus. Meu cara. Colocine. Oh. Ah. Oh. 6. 8. E aí Cara... ÉXE está lá. Caralho Cadê? Porra Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caraca Doideira Que agonia 15 mil Viu Ashley? Ficou de boa aí? Tem mais alguma coisa aqui dentro Que bicho mais bizarro Cara Vamos pegar essa Essa djerba 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 mate Cara Nossa Tá tudo bem meu anjo? Tá tudo bem? Tá de boa? Fala comigo Que saudade Que saudade Que eu tava de ti Cara Cara Que loucura Vamos voltar Fica aqui Tira Tira porra Não 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 Caralho Sai, porra, não vai lá, não Vem, Ashley, caralho, corre O que é isso, cara? Você tá maluco Caraca, velho Quase engoliu a menina Capture Luiz Cera Eu tenho a confirmação de que Cera está dentro do castelo Porque o seu retorno durante o escape, não sei o que Para questão Seus motivos Quem sabe, leia e aproveita, tá? Porque eu não sei Ó, tá falando das vacinas que o Luiz Cera tá carregando lá que vai dar pra gente, tá? Que as vacinas pra Pra controlar aí a plaga Aprendeu Cera Esse cara tá um atraso Cera, cara Porque ele tem uma vacina aí que Que ajuda A inibir um pouco do Ah, vai dar Meu Deus do céu Cara, que que aconteceu aí, cara? Ah, não Que vai ter que enfrentar essa porra aqui de novo Cadê? Ah, não Ah, não Puta merda Puta merda Puta merda Nossa, que a Ashley Também vai morrer por uma dinamite, velho Abre essa porra, vai, cara Puta merda Sexta a folha Está a folha Vem, vem Sexta a folha A O A 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 O medo. Vai porra. Meu Deus. Ah mano, nossa Ashley cara, não é possível mano, menina chata cara, aquela hora eu gastei a granada e nem deu nada, nem gastei a toa. Ai caramba, velho, nossa, sai, 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 ai.. caramba, bola. Vamos lá. Que coisa mais a toa, essa Ashley. Ah, tomar banho. Vem porra. Caramba mano. Ah, tem que pegar a chave, não tem? Ah não, só abrir ali. Só abaixar a alavanca. Até fiquei louco aqui. Espera. Fica aqui embaixo, pra não me encher o saco também. Mata-lo! Morirei, morirei. Morirei, morirei. Morirei, morirei. Morirei, morirei. Fala-me. Vem porra. Eu peguei aquele dinheiro ali, né? Peguei. Fica quietinho aqui. Deixa que eu... Ali já aquelas porcaria? Não. Galera, a gente já leu aqui antes. Então só vou... Entrar aqui por formalidade, tá? Pala-me. Pala-me. Saí o doente. Saiu doente. Caraca mano, que loucura Vem de boa, vem de boa Isso Você tá ficando louco Ah, não morreu? Ou imortal Toma essa então Coitado Acabou já mano Os bala de 12 mano Bem dura Detalhadora vai Cara, tá escasso cara O recurso O recurso tá escasso Galera, quem não é inscrito se inscreve Comenta, compartilha todo mundo aí Vamos lá, vamos crescer o canal Show Não Não faz isso Não tenho nada de munição Nada de nada Sai Tio Caraca mano Caraca Caraca Esse porra dessa granada Pra me ajudar Caraca Nossa, veste ele porra Veste ele caralho Meu Deus Pegaram Cê é uma bosta Cê é uma bosta Caralho Caralho Véi Nossa, tô zerado Puxando o chão aqui Nossa, pegou de novo Vem, Ashley, porra! Corre aqui, cara! Espera. Meu Deus, velho! Morre, ô, animal! Segue-me. Ah, não! Vem! 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 Segue-me! Vem, porra! Caraca, mano! Não é possível! Você está de brincadeira, velho! Vem! Os caras vão vir aqui, mano! Quanto você está indo, mano? Caralho! 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 Boa, cinco tiro de doze está bom, cara! Eu vou dar uma ajuda cara, saco velho, pô Ash, tu ta em cima do bagulho aqui cara, vem pra cá tia, fica ai Porra, não ajuda, pega Sai fora Sai fora essa merda Mata-no A galera, tinha acabado aqui a memória do notebook que eu tava gravando né, então lotou aqui o disco Eu tive que escolher alguma coisa tá, mas vamos na sequencia aqui na gameplay, peço perdão por isso Vamos continuar, até coloquei um bonézinho aqui, mas vamos lá Estamos aqui de boa, com o Ashley Playzinha No momento que eu penso Nossa que risco, o cara tá aqui dentro mano, eu acho que ele entrou Mata-no 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 Mata-l Disparei Mata-no 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 Nossa senhora, tem flecha também Sai Ah, é o jeito de ficar lá em baixo Que chatice, cara Dá um help pra mim Chatice, velho, dá com essa Ashe O solinho, né É correndo, é tomando flechada, foda-se Caraca Ai, 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 ai Tá matando os caras na porta, cara, que da hora Ótimo Deixa eu ver um negócio aqui 1.1, velho Melhor episódio que tá tendo é essa aqui, cara 1.8, velho É forte pra caramba Tá dando dano no cara Será que eu vou matar o cara desse jeito? Batei o cara chutando a porta Vai ser o nome do vídeo Tá linda Toma Merlo Vermelho, vermelho É periódico Se inscreva no canal. 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 Cadê? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. curta, 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 curta.